Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como me tarjetou a minha A verga, loco Não é possível, cabrô Olá Ok Relaxar com um stack alto Oxi Estou mais reto, no mínimo Oxi 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 E assim ficou pronto. Cara, pra que que o cara tá fazendo de Knife, ó? Ó. Olha aqui. Pra que que esse cara, esse cara... Knife, 1200 fazendo um aberto, viado. Olha isso aqui. Eu já comecei a paralisar ele antes da gente matar o target, ó. Olha lá, o nosso time correu tudo pro sul, viado. Nem viu o cara, tá ligado? Aí não virou tudo avatar. Uma diagonalzinha. É isso. Aqueleote. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueleote. Jogue agora. Aqueleote.com.br A batalha entre a luz e a escuridão. Está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. Que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crija a sua conta em astériaot.com.br E baixe agora. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles dimas no Free Fire. Ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí